Fala, nação rubro-negra. Chegou mais uma notícia quentíssima para a gente debater e ficar por dentro do que rola no mundo do futebol brasileiro. E dessa vez, o assunto é o nosso mengão, mais precisamente sobre a visão do ex-jogador e agora comentarista sempre polêmico, o craque Neto, no programa Os Donos da Bola, da TV Bandeirantes. Com toda a sua bagagem no futebol, Neto não deixa barato quando o assunto é apontar os melhores jogadores da atualidade, especialmente na posição de meio-campista. E olha só quem está à frente até mesmo de Arrascaeta, considerado um dos melhores jogadores do mengão, segundo o craque Neto, Rafael Veiga, o maestro do Palmeiras. Segundo o ex-jogador, Veiga é nada menos que o melhor meia-esquerda do futebol brasileiro, superando até feras como Arrascaeta, craque do Flamengo, e o talentoso Lucas Paquetá, que brilha lá na Inglaterra. O Neto não economiza elogios e destaca que Veiga está pronto para ser titular na seleção brasileira, só precisa da confiança e uma sequência de jogos. Na visão do comentarista de peso, a qualidade de Rafael Veiga é indiscutível, um jogador que decide em competições pesadas como Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. E olha que a galera do exterior também já percebeu o brilho desse craque, com várias sondagens, mas o Palmeiras, espertinho, garantiu a permanência do maestro renovando seu contrato até dezembro de 2027, abre aspas, hoje ele é o melhor meia-esquerda do futebol brasileiro. Ele, depois de Arrascaeta pra mim, mais ele. Eu gosto mais dele. Acho que está pronto para ser titular da seleção brasileira se alguém acreditar nele e dar seis jogos seguidos. O Paquetá não serve pra limpar a chuteira do Rafael Veiga, não é ninguém perto dele. Ele decide em Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, em tudo, disse Neto. Então, fica a pergunta, o que vocês acham dessa análise do Neto? Concordam que o Rafael Veiga é o destaque do Brasileirão? Veiga é melhor que Arrasca para você, sim ou não? Deixem seus comentários aí, vamos debater. E para fechar com chave de ouro, não esqueçam de dar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar com a galera rubro-negra. Vamos fazer barulho, nação. Até a próxima. E também, fique ligado para as próximas atualizações. Deixe aquele like e seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui no canal. Obrigado pela audiência e já vamos deixar para vocês outro vídeo na tela com outra notícia quentinha. Agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão para vocês. Já fica um beijo da Soraya. E aí E aí E aí Obrigado.